Jornal da Manhã. É o Natal da Família M&M que vem pra ficar. Aproveite os últimos dias pra comprar os presentes nas lojas M&M. Bicicleta infantil da Chicória pra menino ou menina por cento e quarenta e nove e noventa. Só cento e quarenta e nove e noventa. Forno elétrico Miller Grill quarenta e quatro litros de quatrocentos e noventa e nove e noventa. Por trezentos e cinquenta e nove e noventa. Natal Família Lojas M&M. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Seis e cinquenta oito, bom dia. Noventa e oito. Tudo de bom que a vida tem pra se viver. São coisas muito simples, muito fáceis de se ver. Ter um carinho, um sorriso e um abraço de um amigo que está sempre ao seu lado. Poder estar, poder sonhar, poder viver. O amor é um laço que o Condor tem com você. O Condor deseja um Natal de amor e paz em família. farmácia saúde, farmácia saúde tem farmácia popular. Medicamentos para hipertensão, diabetes e asma totalmente grátis e mais medicamentos com descontos especiais para rinite, osteoporose, anticroncepcionais, colesterol e fraldas geriátricas. Basta trazer sua receita e seu CPF. Rente de farmácias. Saúde, o melhor preço é aqui. Noventa e oito. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas cinquenta e nove minutos. Começa o Bom Dia Cidade de hoje. Manhã de segunda-feira, dia dezessete de dezembro de dois mil e dezoito. Não está frio lá fora. Céu claro. Daqui a pouco a previsão do tempo pra vocês. São destaques de hoje do nosso noticiário. Incêndios por aí, tempo seco, acidentes graves em nossa região, aqui também na cidade. Quanta coisa acontecendo nesse final de semana. Silvia Vilarinho, bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Cadu. Bom dia, cidade. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana pra todos nós. Daqui a pouco nós vamos falar que o prefeito Beto Preto, aqui de Apicarana, encaminhou aí projetos de lei para apreciação pra ruas e avenidas, para os nomes, né? Para homenagear aí personalidades de Apicarana. Vamos falar de Arapongas, que Arapongas pode seguir agora também com a licitação para compra de uniformes. Vamos falar de um caso que chama a atenção, que é de um homem lá em Maringá, que precisou de socorro pra retirar a aliança de casamento presa no dedo. Daqui a pouco você que acompanha aí as redes sociais vai poder acompanhar o vídeo dos bombeiros retirando a aliança desse homem. Muitas informações pra essa segunda-feira. Sete horas da manhã. Bom dia, Cadu. Bom dia, César. Bom dia, Silvia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, cidade. A gente vai estar trazendo aqui a pouco as broncas da área policial. Ainda vamos estar ouvindo aí o doutor Jacobó sobre o caso de estupros registrados aqui em Apicarana, estupros contra crianças. A gente também vai ouvir o Roberto falando como foi a elucidação do crime lá do Celção, do Jardim Catuaí. Tivemos um caso lamentável aqui em Apicarana, uma criança, né? De um ano e oito meses acabou morrendo após afogamento em balde aqui na cidade. A gente também vai estar trazendo esse assunto. A licitação do transporte coletivo a gente também vai estar trazendo. E vamos estar falando de esportes, né? O Mercadão da Bola, Sampaoli chegou no Brasil. O mercado está agitado. Luan pintando no Corinthians. Também tem o Mundial de Surf com brasileiros se destacando. E hoje tem o sorteio da nova fase da Champions e também o sorteio da Libertadores 2019. Sete horas um minuto. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. E hoje é dia de eleição para a presidência da Câmara de Vereadores também aqui de Apicarana. Acerta o seu relógio aí, horário oficial de Brasília, horário de verão, sete e dois. Agora, você no Bom Dia Cidade. Você pode participar conosco através do quarenta e três nove nove um zero oito trinta e três quinze. Bem como também estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode interagir conosco na nossa fanpage, na timeline. Você manda o seu recadinho daqui a pouquinho. A sua participação aqui no Bom Dia Cidade. Sete e dois agora. Bom dia. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas dois minutos. Bom, hoje nós temos sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Apicarana. A sessão hoje é exclusivamente para a eleição da presidência do Legislativo apicaranês. A eleição que estava aí com uma pendência jurídica, estava com aquela expectativa, se sim ou se não, pela quantidade de vereadores. Se sim ou se não, pela reeleição. E de fato, ficou que não teremos reeleição e a eleição vai acontecer de forma normal. Então, portanto, até o momento, nós sabemos que podem ser candidatos aí. Temos aí os vereadores Luciano Molina, temos aí o vereador Lucas Leuge, temos aí o vereador Deco, temos aí o vereador Poin, temos aí a vereadora Márcia Souza, que podem disputar hoje o Legislativo. Pode haver um consenso em torno de algum? Pode. Né? Estão todos do lado do bloco aí da... do prefeito. Então, pode haver um consenso aí com o Molina. Talvez a Márcia possa abrir mão também disso aí. Mas, é o que nós vamos acompanhar durante o dia e à tarde a gente vai trazer isso pra vocês. Esse período agora já é a última sessão já pra ir pra o recesso, Silvinha. O recesso ainda vai mais depois. Isso, nós temos sessões extraordinárias, né, que foram convocadas pra acontecer na terça, quarta e quinta. Pra limpeza de pauta, então, provavelmente, essa semana aí já será a última semana de trabalho dos vereadores. Porque hoje é a sessão destinada justamente pra eleição do presidente da Câmara, inclusive, todos estão convidados. Quem pode comparecer na Câmara, participe ou acompanhe ali ao vivo através do YouTube. Mas é importante acompanhar esse momento, a eleição do presidente da Câmara por mais dois anos, né, aqui em Apucarana. E depois dessa sessão, dessa votação, acaba e amanhã voltam, então, as sessões extraordinárias convocadas para as três da tarde. Aí é até quinta-feira que acontecem as sessões extraordinárias em Apucarana. Sete horas e quatro minutos agora, bom, o comércio continua aberto até as dez horas da noite, você vai fazer suas compras. A Associação Comercial já fez, portanto, o primeiro sorteio semana passada. Essa semana já tem mais um sorteio também aí de várias compras e o sorteio máximo que será de um carro, zero quilômetro, você comprando aí nas lojas que são identificadas com cartaz da CIA. Então, você é convidado a participar também do comércio de Apucarana, você da região, venha pra cá. A partir das dezoito horas, é claro, todo mundo já tá vendo isso aí, não há parquímetro, né, o estacionamento, ele fica liberado e as pessoas estacionam aí como lhe convém. A princípio tem dado certo, né, o pessoal tem dado apoio, a Guarda Municipal, a PM também e a coisa tem funcionado. Bom dia, Cidade, um jornal moderno e bem informado. E a estimativa é que estejam já sendo contratados cerca de setenta, setenta e seis mil e quinhentos trabalhadores em regime temporário nesse período. Em Apucarana, há lojas que estão ainda contratando funcionários. O Brasil deve faturar mais de trinta e quatro bilhões e meio de reais no Natal deste ano, uma alta de dois vírgula oito por cento em relação a dois mil e dezessete. Essa é a expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com Fábio Bentes, economista da CNC, a estimativa é que sejam contratados cerca de setenta e seis mil e quinhentos trabalhadores em regime temporário. Se as vendas no Natal vão crescer um pouco esse ano, a tendência é de que o emprego temporário também cresça. No ano passado foram gerados cerca de setenta e quatro mil empregos temporários voltados para o Natal. Nesse ano, a nossa expectativa é de que sejam gerados aproximadamente setenta e seis mil e quinhentos postos de trabalho. Então, quer dizer, se o varejo vai vender mais, ele precisa contratar mais. Grande parte das pessoas que estão desempregadas e são chamadas para um trabalho temporário nesta época tem vontade de ser efetivado. Segundo o economista da CNC, a taxa de efetivação pode atingir cerca de vinte e dois por cento. A gente espera que desses setenta e seis mil trabalhadores temporários que vão ser contratados em dois mil e dezoito, cerca de vinte e dois por cento acabem efetivados quando o Natal passar. Se a gente tiver como referência aqueles anos mais tristes do ponto de vista das vendas de Natal, que foram dois mil e quinze, dois mil e dezesseis, esse percentual não chegou a quinze por cento. Então, o comércio passado Natal deve ter um início de ano um pouquinho melhor do que os Natais de dois mil e quinze, dois mil e dezesseis. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, existem quase trinta e duas mil vagas abertas em diferentes áreas e os ramos que mais devem empregar são os de vestuário e calçados, hiper e supermercados e lojas de artigos de uso pessoal e doméstico. Os principais postos disponíveis são para vendedores e operadores de caixa. Reportagem Cíntia Moreira. Sete horas e sete minutos. Em Apucarana, só passando pelo comércio, você já percebe também a quantidade de lojas que estão com cartaz e precisa-se, né? E contrata-se. Então, é importante que você vá por aí e busque aí também a sua colocação. O Civale tem também o Banco de Talentos. Bom, lá no décimo, décimo primeiro andar, né? No edifício Palácio de Comércio, Civale também tem. Nós temos aí hoje na Agência do Trabalhador de Apucarana, cinquenta e nove vagas também disponíveis em várias áreas. Também, é claro, você é convidado, você que está aí sem emprego, está buscando uma colocação ou voltar para o mercado de trabalho, trocar de áreas, sei lá, vai entrar para a área do comércio. Então, também há várias áreas, várias vagas, né? Essas cinquenta e nove vagas em vários setores. E você pode ir na Agência do Trabalhador, que fica na rua René Camaro, que setecentos e cinco. Telefone três, quatro, dois, três, treze, sete e meia. Aberta a agência a partir das oito da manhã. Sete e oito agora. Bom dia. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Ontem, nós tivemos uma reunião dos moradores do Residencial Solo Sagrado no Lagoão. Foi já para a assinatura dos contratos, né, Silvinha? Tudo está caminhando realmente para que as pessoas possam já, realmente, pegar a chave dia vinte e um de dezembro, né? Isso, isso mesmo. Dia vinte e um de dezembro é a data aí marcada, pelo menos até o momento, para a entrega das chaves para os novos moradores do Residencial Solo Sagrado. Ontem foi a assinatura dos contratos, na semana passada tivemos aí a vistoria técnica das casas, e então os moradores estão muito ansiosos, né, para receber aí as chaves no dia vinte e um, sexta-feira. E claro que a gente vai estar por lá também acompanhando esse momento tão especial. Falando em bairros novos, falando em ruas da cidade, esse final de semana foi divulgado também, nós estamos aí com a relação, várias ruas com nomes de personalidades aqui de Apucarana, Silvia. Muitas ruas. O prefeito Beto Preto, ele encaminhou um lote de projetos de lei que estão sendo encaminhados para aprovação, né, apreciação dos vereadores aqui de Apucarana, para denominar nomes de ruas e avenidas em parque industrial e nos novos bairros aqui de Apucarana. Estão sendo homenageados pioneiros, agricultores, empresários da indústria e do comércio, desportistas e atletas, políticos, profissionais liberais, servidores públicos, líderes comunitários, enfim, as pessoas que de alguma forma ajudaram a construir Apucarana. Entre eles, está o prefeito Beto Preto, disse que está o Kurt Jacowatz, que cedeu o nome de uma rua, que vai ser uma rua lá no Residencial Solo Sagrado. Quem não conhece, um pouquinho, a gente foi pesquisar e o porquê dessa rua, porque o Kurt Jacowatz foi nascido na Alemanha em 1909 e ele foi o pioneiro e desbravador que escolheu Apucarana para viver. Ele faleceu aí em 2007. Outros cidadãos que cedem a memória, né, que cederam o nome para as ruas do Solo Sagrado, que será inaugurado no dia 21, estão aí o maestro Daniel Jesus Souza, que por muitos anos, né, que por décadas comandou a banda municipal, o deputado Antônio dos Santos Maciel Filho, a vereadora Tereza Santos e o médico Kazukiko Yamamoto. Entre outras diversas personalidades, também vamos ter ruas com nomes novos na cidade industrial, né, e logo também teremos nomes novos na região da Barra Funda. E a gente tem essa reportagem também especial lá no blog. Você que ficou curioso, quer saber os nomes novos de ruas que vêm por aí, acesse o site da noventa e oito, noventa e oito FM, apucarana.com.br. Sete e onze agora, acerte o seu relógio e sete horas e onze minutos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a licitação do transporte coletivo de Apucarana. Você está curioso para saber, você quer saber quando é que vai ser, como é que ficou essa história toda, já que houve a divulgação, a gente vai trazer isso para você também, que nós cobramos isso aqui sempre, né, e buscando sempre trazer essa informação para vocês, para ver se a gente busca uma melhora aqui no transporte coletivo de nossa cidade. Os municípios da região aí buscando se entender também com relação a isso, Londrina lutando contra uma greve de motorista, né, do transporte coletivo, e Apucarana tentando chegar a um consenso para uma licitação para que uma nova empresa possa assumir o que a empresa assuma, de fato, o contrato pelos próximos quinze anos. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Vamos lá, Silvia, vamos saber como é que fica o tempo para esse final de semana, para esse final de semana, para esse começo de semana, final de semana na região do Oeste foi assustador. Estava aí em Maringá no sábado à tarde, de boa, o tempo fechou de um lado, falei, não vai fazer chuva rápido, não, em dez minutos deu um toró, deu um dilúvio em Maringá, caíram árvores, enfim, assustou todo mundo, a chuva teve até alerta da Defesa Civil por aqui, mas não chegou com essa intensidade. Não, não com essa intensidade, o tempo fechou bastante no sábado, mas não choveu forte como choveu em Maringá e outras cidades também que foram registradas aí até estragos, inclusive no sábado, na região do Interlagos e no João Paulo, choveu de forma mais forte, do que aqui na região norte de Apucaralha. Por exemplo, no Interlagos, nós tivemos casos de casas que alagaram mesmo, de tanta chuva, a água cedeu ali pelo telhado, granizo, choveu na região do João Paulo, só que essa chuva mais forte não chegou ali, por exemplo, para a região do Jardim Ponta Grossa, do Jardim América, do outro lado aqui da cidade, mas choveu forte para essa região. E segundo os meteorologistas, o tempo abafado persiste hoje sobre o estado do Paraná. As chuvas acontecem preferencialmente entre a tarde e a noite, sendo que as mais significativas são esperadas aí entre o leste do estado, incluindo a região metropolitana de Curitiba. Então, tem essa previsão de chuva mais forte para essa região. Para a nossa região, mantém a previsão de pelo menos 5 milímetros de chuva e entre 5 a 15 milímetros. Então, pode chover em formas de pancadas ou durante um certo período à tarde, durante em toda a cidade. A máxima para hoje é de 31 graus. Nós já amanhecemos hoje com 20. Então, o tempo realmente será abafado em Apucarana e região. E amanhã, sem mudanças significativas nas condições do tempo no Paraná, com previsão de tempo quente, tempo abafado, temperatura passando da casa dos 30 graus e também de previsão de pancadas de chuva. Inclusive, para essa semana, tem previsão de bastante calor para a semana toda e de pancadas de chuva para a semana toda também. Para a região, tempo aberto, sol aparecendo e, neste momento, os aeroportos, os principais de São Paulo, os de Maringá, os de Londrina e também os de Curitiba estão operando normalmente, os voos estão normalmente nesta manhã. Sete horas e quinze minutos agora, previsão do tempo no Bom Dia e você sempre tem informações também atualizando já com a previsão do tempo às nove horas da manhã, sempre. O locutor do horário vai passar para você como é que está o tempo naquele momento. e você sabe também sempre da previsão dentro das edições do Repórter noventa e oito. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Sete e quinze agora. E nesses dias de calor, né? Pois é, tudo vale para dar uma refrescada, mas e sustos que acontecem também. O que aconteceu com essa história de uma criança que acabou se afogando dentro de um balde d'água? Aqui é a Pucarana, Caduco. Pois é, esse fato aconteceu no Jardim Milânico e a Pucarana, né? Infelizmente, uma criança, um garotinho de um ano e oito meses, acabou se afogando em um balde e ele foi levado para o Hospital da Providência, mas não resistiu, né? O corpo passou o PNML de Pucarana, foi necropiciado e o laudo apontou, então, o afogamento como causa da morte desse garotinho de um ano e oito meses, que acabou aí se afogando dentro de um balde aqui na cidade de Apucarana. O velório está acontecendo e o sepultamento hoje, às dez horas da manhã, para o Cemitério Cristo Rei. O velório acontece ali na Capela Mortuária Central, aqui em Apucarana. Susto, né? Que loucura isso aí, que desespero da família, né? Desespero mesmo. Sete e dezesseis, agora? Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Vamos saber já como é que fica o mercado financeiro, como é que está fechando o mercado asiático, já para a expectativa de abertura também aqui já no nosso hemisfério, Cadu. Bom, lá na Ásia, a Bolsa Australiana fechando em alta de um por cento, assim como a Bolsa Japonesa fechou em alta de zero ponto noventa e dois por cento. Lá no mercado europeu, a Bolsa de Londres está abrindo de forma estável, a Bolsa de Paris abre em baixa de zero ponto vinte e oito por cento. Aqui no Brasil, ao que tudo indica, o dólar deve iniciar a semana em alta, né? Já que fechou a semana passada em alta, o dólar fechou a semana passada em alta de zero ponto sessenta e três por cento, cotada a três e noventa. O euro também encerrou a semana passada em alta, mas de zero ponto quinze por cento, cotada a quatro e quarenta e três. Peso argentino acabou fechando a semana passada em baixa de zero ponto dezenove, por cento, cotada a dez centavos de real. A Bovespa também acabou fechando a semana passada em baixa de zero ponto quarenta e quatro por cento, com oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove pontos. Os bitcoins fecharam em alta de dois ponto quarenta e oito por cento, cotados a três mil duzentos e trinta e seis dólares. Sete horas e dezessete minutos, um breve intervalo rapidinho, já voltamos com mais informações pra vocês. A Farmácia Saúde está com uma novidade! A Farmácia Saúde está com uma novidade! Sim, também cuidamos do seu animalzinho! Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária, pra você cuidar de seus amiguinhos, com a qualidade e a confiança que você já conhece! Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? Pensou em Farmácia Saúde? E ainda ganha um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. Muita gente não sabe, a prefeitura agora é responsável pela manutenção da iluminação pública em toda a cidade de Algarve. Por isso, vem as lâmpadas guimadas, perra, gente e cia. Toda necessidade de reparos na rede pública, é só você ligar para o 0800-614-28. Imagina poder comprar nas lojas M&M, de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode! É só baixar o aplicativo Lojas M&M, para ter o menor preço do Brasil, na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja. Na hora. Novo app Lojas M&M. Inovação e facilidade pra você. Branco 652. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão passe fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone 3047-3177. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Sete horas e dezenove minutos agora. Noventa e oito. FM. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você. Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição, mas não que as pessoas acham pra se viver. Ações formais do CPF se recha no momento da paz. E a gente se vê. Meu carinho, um sorriso e um abraço de um amigo que está sempre ao seu lado. E se rezar as coisas boas que se tem. Feito criança, se feliz como ninguém. Poder estar, poder sonhar, poder brilhar. O amor vem com o nosso. Presente no abraço. O amor é um laço. O amor vem com você. O Clube Condor deseja um Natal de amor e paz em família. Aqui você encontra as melhores variedades e promoções que você procura para seu amigo secreto. Não use dinheiro no ônibus, utilize o cartão Paz e Paz. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com o ônibus você tem mais praticidade, segurança e economia. Venha até a nossa loja e faça seu cartão Paz e Paz. Rua Rio Branco, número 652, sala 4. Para mais informações, liga 3047-3177. Val, transporte de qualidade. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas e vinte e um minutos. Agora, sete e vinte e um. Que história é essa que os bombeiros tiveram que ajudar uma pessoa a retirar uma aliança do dedo? Silvia, a aliança a gente sabe que é um acessório que homem e mulher usam e que muitas vezes o homem no trabalho é impedido usar por conta de não ter o risco de enroscar. Uma questão de EPI, uma questão de prevenção de acidente de trabalho. Como é que foi essa história, Silvia? Pois é, aconteceu neste final de semana, lá em Maringá, um homem de quarenta e nove anos precisou aí ser socorrido pelos bombeiros. Você que tá acompanhando a gente, que tem acesso às redes sociais, corre pra lá agora que vocês vão acompanhar como é que foi esse resgate. Os bombeiros, eles usaram, de acordo com os bombeiros, o dedo dele já tava roxo, bastante roxo e ele bateu lá na porta dos bombeiros, do corpo de bombeiros, pedindo ajuda. Foi usado uma serra circular de uma retífica, uma chave de boca e um alicate. Os bombeiros cortaram o anel e abriram, então, a aliança com o alicate. Depois do atendimento deste homem no domingo, durante a madrugada, uma mulher, durante a manhã de domingo, também procurou os bombeiros pro mesmo atendimento. Ela disse que dormiu com o anel no dedo, acordou com a mão inchada e os bombeiros também realizaram um resgate, né? Um corte de um anel durante a manhã de domingo numa mulher. Os bombeiros não souberam explicar o porquê do inchaço. Isso as pessoas devem procurar um atendimento médico pra, de repente, procurar o porquê do inchaço dessa forma nos dedos. Mas, segundo os bombeiros, o que fazer numa situação dessa? Se você, de repente, aconteceu isso na sua casa, se você não conseguir com o detergente, com o sabonete, você deve procurar um atendimento, assim, porque é perigoso, é riscado você ficar com o anel, com uma aliança apertada. E, em último caso, né, se não sair ali com o sabonete, detergente, no atendimento você não conseguiu, tem que procurar, sim, os bombeiros, que os bombeiros têm as técnicas necessárias pra essa retirada, como você tá vendo aí essas imagens que a gente tá mostrando agora nas redes sociais. Que loucura, né? Bom, nesse calor, até dá pra gente tentar explicar pela questão da pressão arterial, né? Muita gente sofre com inchaço nos membros e isso pode acontecer. Principalmente nos pés e mãos. Isso pode, isso pode acontecer. Então, você, de repente, que já tem esse problema de inchaço e tem algum anel apertado, já aproveite pra retirar antes que isso aconteça. Os bombeiros relataram que, lá em Maringá, esses foram os únicos dois casos registrados neste ano. E, por coincidência, aconteceram praticamente no mesmo dia. Um durante a madrugada e um no começo da manhã de domingo. Mas são casos que servem de alerta pra todos nós. Tá com o anel mais apertado? Cuidado, que essa época de calor a gente fica inchado e você pode acabar aí tendo que procurar socorro por conta disso. Não é brincadeira, não. Isso acontece e acontece muito. Sete horas e vinte e quatro minutos. Olha, fica atento. Hoje, segunda-feira, dia dezessete, a Secretaria da Receita Federal está pagando as restituições referentes ao último lote do Imposto de Renda Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. Aquelas pendências que ficaram, foram resolvidas até 2017, serão pagas a partir de hoje, certo? As consultas foram liberadas já no último dia 10. Quem não aparecer em um dos sete lotes regulares do Imposto de Renda está automaticamente na malha fina do leão e deve bater na porta do contador, saber o que aconteceu. Ao todo, serão pagos mais de 319 milhões de reais a 151.248 contribuintes no dia 17 de dezembro. Hoje, portanto, desse total, 193 milhões referem-se ao sétimo lote do Imposto de Renda de 2018, que contemplará 100.690 contribuintes. Do valor total de restituições, a Receita Federal informou que 127 milhões referem-se aos contribuintes idosos com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Além daqueles cuja maior renda, seja aí no caso o magistério também. Depois dos idosos, os contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave ou cuja principal fonte seja o magistério, que tem prioridade no recebimento das restituições, recebem os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, se tiverem direito a ela. A Receita recebeu mais de 29 milhões e 260 declarações dentro do prazo legal esse ano. Número acima da expectativa inicial de receber 28 milhões. 628 mil contribuintes caíram na malha fina do leão esse ano. Então fique atento na dúvida, ou lá pra você consultar aí no caso o seu contador, o seu contabilista, pra saber o que foi que aconteceu. E é uma grana a mais no bolso também, né? Então, você tem direito a essa restituição. Então, hoje é o dia de você ter esse recebimento. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Bora pra gente falar sobre a licitação, Cadu. Nós temos esse assunto aí que a gente tá com ele já na pauta faz uns dois anos, no mínimo, né? Isso vem se avolumando. E agora? Será que a coisa vai agora? A situação sai mesmo de fato? Teremos uma nova empresa? Quando? Quando é que isso será divulgado? E como é que o município, a Prefeitura, no caso, através do Departamento de Licitações, está trabalhando com essa informação, também com o IDPLAN, né? Porque, afinal de contas, é um planejamento para os próximos quinze anos, Cadu. Sim, após a IC suspensa duas vezes, né? A licitação do transporte coletivo de Apucarana tem nova data pra ser realizada. Os envelopes com as propostas das empresas participantes da disputa deverão ser abertos no dia quatorze de janeiro, às nove e meia da manhã, na sede da Prefeitura. Segundo o IDPLAN, o documento já foi republicado. O edital elaborado pelo IDPLAN foi publicado no início de junho. Um mês depois, uma das empresas registrou os questionamentos que forçou a suspensão do processo. O edital chegou a ser novamente publicado em outubro. Em novembro, o documento foi mais uma vez suspenso por conta de novos questionamentos. De acordo com o Carlos Mendes, superintendente do Trânsito, Transporte e Segurança do IDPLAN, o agora republicado edital foi submetido a uma pequena alteração técnica por conta de um questionamento proveniente de uma das empresas que pleiteiam o serviço. Segundo ele, a administração municipal está confiante de que o processo não será mais interrompido. Dessa vez, agora vai, então? É, que a gente aguarda, né? Como nós dissemos aí, desde quando se falou em licitação do transporte pelo time Apucarana, 2018 era muito difícil de sair, né? E a gente adivinhou mesmo, nós acertamos aí que em 2018 esse edital aí não, 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 essa licitação não iria acontecer. Ficou pro ano que vem, dia 14 de janeiro então, se nada de mais acontecer, dia 14 de janeiro, abertura dos envelopes aí das empresas que estão aí concorrendo. Vale frisar que é um contrato de 15 anos e vai gerar um valor alto pra empresa, né? Quase 400 milhões de reais. É, vai beirar os 400 milhões de reais, então é um valor muito alto. Muita gente tá questionando, inclusive chegou sábado pra gente aqui no nosso WhatsApp, a questão aí quando nós soltamos a manchete de que haveria a nova licitação, muita gente questionando, mas como vai ter licitação? A Val já ganhou a licitação, comprou um ônibus novo. Não, a Val tá apenas se adequando ao sistema, colocando mais ônibus novos, a Val comprou aí 10 ônibus novos, até porque os ônibus que vinham rodando já haviam passado aí do tempo de estarem rodando. Então, não é porque a Val comprou os ônibus novos que ela é a vencedora da licitação. A licitação ainda não aconteceu. Pra deixar isso claro para os nossos ouvintes que nos mandaram aí alguns questionamentos no sábado pela manhã. Então, a licitação vai acontecer, é o que tudo indica, dia 14 de janeiro e a gente, claro, vai estar acompanhando de perto pra trazer aí o resultado dessa licitação tão esperada em Apucarana. Sete horas e vinte e nove minutos agora. Sete e vinte e nove. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Nós temos aí a programação que continua essa semana de apresentações natalinas aqui em Apucarana e já é tradicional a apresentação do Cebeja ali naquele prédio nas janelas, né Silvinha? Já, já é tradicional. Inclusive, os nossos ouvintes estão ligando aqui na rádio mandando mensagens, perguntando quando acontece o alto de Natal do Cebeja. Então, o alto de Natal é hoje, dia 17, segunda-feira, a partir das oito e meia da noite, ali na Avenida Curitiba, nas janelas do Cebeja. Quem não conhece, nem sim, ali na Jorrovi. Então, é de fácil acesso. Todos estão convidados pra acompanhar esse momento. Todo ano é tão emocionante a apresentação. Eu sempre acompanho, sempre que eu posso, eu vou. O ano passado eu acompanhei e é muito bonito, principalmente a parte onde soltam os balões. Então, hoje acontece esse alto de Natal às oito e meia da noite. Quem quiser acompanhar, basta ir pra Avenida Curitiba, aproveita, dá uma andada pelo comércio, o comércio é aberto até às dez da noite, tem promoção, tem bastante coisa legal no centro da cidade, dá uma volta e já aproveita pra acompanhar aí a apresentação do alto de Natal do Cebeja. Final de semana, final de semana também, a molecada fez um estrago bacana e vou falar um negócio, hein? Tem gente que não tem mesmo o que fazer, né? Arrastar o trenzinho que tá parado ali pra foto somente pra praticar vandalismo, né, Silvio? Que loucura. Eu não acreditei quando eu ouvi, tive que ver de perto aquilo ali, mas que fato lamentável, né? É, pois é, atos de vandalismo foram registrados aqui em Apucarana, assim como lá em Maringá, em Marilândia do Sul, em várias cidades da nossa região, onde os enfeites foram colocados. Isso é muito triste, né? Pela falta de respeito que algumas pessoas têm. É o momento onde as pessoas vão pras ruas justamente pra ver os enfeites. Pra esse momento, as pessoas ficam mais sensíveis, né? E infelizmente, casos assim foram registrados em Apucarana e também da nossa região. Fica aqui, né, o pedido, poxa, vamos respeitar, porque é algo que tá pra enfeitar a nossa cidade. de pra falar em nossa cidade ontem, que apresentação maravilhosa da orquestra Facmol, que se apresentou ontem, às oito e meia da noite, ali no platô da Praça Rio Barbosa, tava tendo feirinha e tava lotada, a praça ficou lotada. Muitas pessoas acompanharam essa apresentação, de muito bom gosto, a apresentação, inclusive, que faz parte das apresentações, das festividades de Natal em Apucarana. Pois é, e nosso ouvinte concordando com isso aqui, né, dizendo, acho que é o Wellington, né? Que bela apresentação ontem da Facmol. Obrigado pela tua participação com a gente e realmente as pessoas têm ido pras ruas, ido pra praça, né, à noite, pra acompanhar isso tudo. É legal da gente saber que isso de fato também tá acontecendo. Sete e trinta e dois. Então, não perca hoje, a partir das oito e meia da noite, a brilhante apresentação lá do Cebeja. O pessoal se prepara há muito tempo, aí vários meses já se preparando, programando-se pra fazer essa apresentação do Cebeja. Então, a praça será interditada ali à esquina da Oswaldo Cruz com a Praça do Redondo nesse horário. Deve ser interditada porque o pessoal fica bem em frente ali, né, do Cebeja. Sim, é esse momento onde as pessoas ficam em frente ali ao Cebeja, que é na Avenida Curitiba, então, a guarda municipal, a polícia militar, com certeza, estarão por lá pra controlar o trânsito, pra orientar os motoristas em relação a essa atividade, né, mas vale a pena, é muito bonito, quem puder vá acompanhar, vá assistir, porque é encantador a apresentação do Cebeja. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre os casos repercutidos na polícia civil e também como que aconteceu aí a investigação do caso do Celso. Você pergunta, mas como assim? Levou um tiro, né, da queima-roupas. Como é que foi a investigação? E também caso de estupro também que o delegado Jacoboz e a equipe acabou desvendando. Antes, vamos lá pro colégio Padre José Canali aqui em Apucarana, que não terá aulas à noite mais esse ano, que fala com a gente agora sobre isso e como que os pais e alunos devem proceder para que os alunos não fiquem sem aula. Alguns alunos que precisam estudar à noite, por exemplo, podem ser remanejados para outros colégios sem custo algum. Como isso vai ser feito, a chefe do Núcleo de Educação, professora Maria Unid, fala sobre isso. É, pela questão da idade, né, e da inserção do aluno no mercado de trabalho, os alunos estão procurando cada vez mais fazer ensino médio no período diurno, não no período noturno, porque com menos de 16 anos você não consegue se inserir no mercado de trabalho. E com 16 anos o aluno está concluindo o ensino médio já. Então nós estamos, assim, com pouquíssima procura de alunos para o ensino médio noturno. Então nós temos, na verdade, vários colégios funcionando noturno, mas com ensino profissionalizante e não com ensino médio. O ensino médio, hoje nós temos o colégio Milocairo e o colégio Serávolo funcionando ensino médio regular. E as outras são profissionalizantes, oferecem curso profissionalizante. O colégio Canale, o dia que nós fomos visitar, eles tinham 5 alunos no noturno, mas no livro de chamada eles estão com 9 alunos. Então não existe uma lógica de... O ensino médio eles têm 12 professores. Então tem mais professores do que alunos. Não dá para manter uma estrutura para essa quantidade de alunos? Não dá para manter uma estrutura, né? Porque daí precisa de funcionários, precisa um prédio todo ligado, luz, telefone, água, funcionários, direção, né? Para manter toda uma estrutura com um número tão pequeno de alunos. E já era o terceiro ano, já. São alunos que irão para o terceiro. Então o que nós conversamos com esses alunos? Pedimos que eles estejam... A gente vai oferecer transporte, eles estudarão no Colégio Nilocairo porque é fácil o transporte, né? E eles estudarão no Colégio Nilocairo se eles optarem. Se não, eles poderão estudar no Colégio Anchieta porque o Colégio Anchieta tem ensino médio e noturno. Ainda tem um colégio próximo também. Mas o mais central que eles poderão estar indo com passe escolar é no Colégio Nilocairo porque o ponto circular fica encostado, né? No colégio. Então essa foi a proposição do núcleo, né? Aí se alguém também tiver alguma dúvida com relação a isso e quiser conversar com o núcleo de educação nós estamos às ordens e à disposição das famílias, né? Dos alunos que estiverem precisando de maiores informações. Mas por enquanto nós já... Foi uma determinação, né? Junto com esses alunos nós conversamos com eles fizemos reuniões e optamos por essa... Por esse fechamento junto com a direção do colégio. Sete horas e trinta e seis minutos. Na dúvida é claro procure o colégio, né? Lá na direção do colégio do canal e conversa com eles eu busco o núcleo regional de educação essa semana ainda antes também aí que todos os colégios já entrem em recesso, tá bom? A notícia que você precisa e quer saber Bom dia, cidade! Silvinha já vai falar da licitação de uniformes lá por Arapongas, né Silvinha? E antes disso deixa eu falar também por Arapongas o prefeito Sérgio Onofre do PSC atual presidente do consórcio intermunicipal de segurança pública e cidadania de Londrina e região lamenta aí que o consórcio esteja passando por problemas aliás que problemas, né? E terá que devolver ao Ministério da Justiça três milhões e novecentos mil reais por causas de falhas ocorridas na gestão anterior Segundo o prefeito o recurso seria investido em câmeras de monitoramento e outras demandas dos municípios ainda sobre essa licitação o Sérgio Onofre explica que o Sismel terá que devolver portanto esses quase quatro milhões de reais ao governo que perdeu o prazo de fazer licitação para aquisição dos conjuntos de segurança pública ele diz que já devolveu um milhão e setecentos milhões entre outros dois milhões duzentos eh duzentos mil nos próximos dias devem ser devolvidos a diretoria anterior do Sismel tinha como presidente o então prefeito de Cambé João Pavinato do PSDB que até o momento não se posicionou a respeito é lamentável né a gente vê as câmeras de Apucarana por exemplo aí o sistema todo eh inutilizado a polícia precisando dessas câmeras pra verificar e saber o que acontece pra poder monitorar as cidades não são utilizados a gente não tem informações sobre como isso é feito e o porquê que isso não é feito né a Câmara conseguiu essas informações e a gente vê que segurança pública é uma pauta nacional e infelizmente em algumas cidades da região acaba não sendo pauta prioritária para os munícipes Comece o dia bem informado Bom dia cidade Vamos lá para a Pongas falar agora de assunto positivo a questão dos uniformes também que já começam a se preparar pro próximo ano né Silvinha Começa começa assim porque o Tribunal de Contas do Estado do Paraná revogou a medida cautelar que determinava a suspensão de licitação no município de Arapongas a revogação cautelar que havia sido homologada pelo Tribunal em 31 de outubro foi aprovada na sessão do Tribunal Pleno de 28 de novembro porque o município corrigiu as falhas que existiam aí no edital a licitação visa o registro de preço para a futura aquisição de uniformes escolares destinados a alunos da rede pública municipal o motivo para a concessão da cautelar foi a exigência de amostras dos licitantes não classificados em primeiro lugar e a fixação de prazos maiores para a apresentação das amostras para o primeiro colocado com relação aos demais licitantes após a intimação dos envolvidos para que prestassem esclarecimentos a defesa então informou que foram realizadas mudanças no edital para corrigir as falhas existentes o relator do processo o conselheiro Nestor Batista verificou que de fato foram realizados todos os ajutos necessários no edital assim então concluiu para a revogação da medida cautelar de forma que o município agora pode dar continuidade à licitação e claro que tudo isso fica para o ano que vem mas é notícia já positiva para o ano que vem o ganho do uniforme escolar para os alunos da rede pública da rede municipal lá de Arapongas sete horas e quarenta minutos agora e o tal do João de Deus passou já a primeira noite sozinho numa cela de presídio em Goiás sozinho porque corre riscos e já tem advogado dizendo que quer prisão domiciliar para ele porque ele não está bem de saúde aí começa aquele blá 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 judicial que a gente já conhece muito bem ele que teria sacado trinta e cinco milhões de reais desde o dia que foi considerado foragido inclusive pela justiça pelo Ministério Público de Goiás e a Polícia Federal ontem divulgou imagens e fotos depois você pode ver no blog da novento oito também a do César e Batiste com possibilidades de mudanças na feição dele porque ele fugiu já foi decretada aí a sua devolução a sua extradição para a Itália onde deve cumprir pena e deve pegar perpétua por lá por conta da ligação com o terrorismo estava protegido no Brasil aqui por conta de amizades enfim com o governo do PT Fique por dentro do que está acontecendo hoje Muitos do Transporte Coletivo de Alucarama não use dinheiro no ônibus curtiria o cartão passe-passe não perca tempo e torne sua viagem mais rápida com ele você tem mais praticidade segurança e economia venha até a nossa loja e faça seu cartão passe-passe Rua Rio Branco número seiscentos e cinquenta e dois sala quatro para mais informações vinte e quarenta e sete para menino ou menina por cento e quarenta e nove noventa só cento e quarenta e nove e noventa forno elétrico Miller Grill quarenta e quatro litros de quatrocentos e nove e nove noventa por trecentos e cinquenta e nove noventa não use dinheiro no ônibus utilize o cartão passe-passe não perca tempo e torne sua viagem mais rápida com ele você tem mais praticidade segurança e economia venha até a nossa loja e faça seu cartão passe-passe é mais rápido Rua Rio Branco número seiscentos e cinquenta e dois sala quatro para mais informações vinte e quarenta e sete três e sete VAL não perca tempo torne sua viagem mais rápida e segura importante com o cartão passe-fácil em caso do terro clientes do transporte coletivo de Apucarona não use dinheiro no ônibus utilize o cartão passe-passe não perca tempo e torne sua viagem mais rápida com ele você tem mais praticidade segurança e economia venha até a nossa loja e faça seu cartão passe-passe Rua Rio Branco número seiscentos e cinquenta e dois sala quatro para mais informações vinte e trinta quarenta e sete três um sete sete VAL transporte de qualidade que está sempre ao seu lado poder estar poder sonhar clientes do transporte coletivo de Apucarona não use dinheiro no ônibus utilize o cartão passe-passe não perca tempo e torne sua viagem mais rápida com ele você tem mais prática ferragens e cia construindo sonhos e a hora certa sete e quarenta e três bom dia cidade construir e reformar tudo em um só lugar ferragens e cia ano novo loja nova ferragens e cia está de cara nova em dois mil e dezenove e vem aí a nova ferragens e cia material para construção acabamentos e utilidades mudou para o antigo espaço Monte Vila lá na saída do João Paulo lá indo já para o Pirapó certo? apenas quinhentos metros do endereço atual para ficar muito mais cômodo para você e muito melhor também a disposição dos produtos para você comprar na Avenida Governador Roberto da Silveira mais espaço amplo estacionamento e com muito mais produtos para você ano novo loja nova aguarde uma nova ferragens e cia e não esqueça loja também na Avenida Aviação sete sete dois próximo ao posto telefone trinta trinta e três quarenta e três quarenta e cinco ferragens e cia Rede Saúde Rede Saúde A Farmácia Saúde está com uma novidade Rede de Farmácia Saúde Sim, também cuidamos do seu animalzinho Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária pra você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece pensou em medicamento veterinário pensou em farmácia saúde Rede de Farmácia Saúde O melhor preço é aqui Bom dia Cidade Notícia Regional Vamos às broncas por aqui quantos acidentes aconteceram no final de semana quantos casos tentativa de feminicídio essa madrugada em Maringá frustador tivemos aí também crimes registrados na região tivemos tentativas de suicídio graças a Deus um grupo passou ontem a Fucarana viu uma pessoa em estado de supremo em estado extremo mesmo conseguiram salvar esse jovem essa pessoa e caminhar para o hospital e a gente pede aí que a família agradece o apoio do pessoal dos que estavam fazendo o pedalo logo cedo seis horas da manhã na Avenida Brasil conseguiram visualizaram viram chegaram cortaram o material que estava sendo utilizado e salvaram essa pessoa parabéns vocês salvaram uma vida que pode com certeza ainda ter muitos frutos e ser um grande cidadão a partir desse salvamento que vocês fizeram tá mas nós tivemos acidentes gravíssimos na região que coisa de louco né Silvia não estava chovendo nesse acidente ou estava como é que foi olha duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente do tipo engavetamento seguido de colisão frontal ontem envolvendo ônibus de Cianorte e ônibus de Campo Morão o acidente aconteceu por volta das seis da tarde quem acompanha as redes sociais está vendo agora como ficaram os veículos envolvidos ônibus envolvidos e aconteceu na PR 323 entre Sertanópolis e a divisa de estado de São Paulo cerca de quatro quilômetros antes do pedágio segundo as informações houve um engavetamento um ônibus da empresa Amanda Tur de Cianorte ele acabou batendo na traseira de um outro ônibus em seguida ele acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com uma carreta o motorista do caminhão morreu na hora e depois o motorista do ônibus também morreu no hospital ele chegou a ser socorrido mas acabou falecendo passageiros do ônibus da Amanda Tur segundo as informações viajariam para São Paulo para fazerem para realizarem compras e eles alguns ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região mas nenhuma outra pessoa corre riscos aí de perder a vida infelizmente acidente gravíssimo na nossa região na PR 323 nós vamos pegar ali para Arapongas só que chamou atenção na área do Integra segue ali pela região Silvio em Arapongas nós tivemos um roubo no centro da cidade foi na Avenida Campos Salles na verdade esse roubo foi em Sabaldia que a Arapongas atende Sabaldia também né foi na Avenida Campos Salles a vítima informou que estava caminhando por esse endereço quando foi abordado por um ladrão que fez menção de estar armado e acabou roubando uma carteira dentro havia uns documentos pessoais além de 30 reais em dinheiro e nós tivemos também um trabalho feito pela Guarda Municipal de Arapongas a Guarda Municipal apreendeu aí quase um quilo de maconha segundo a equipe eles estavam em patrulhamento pelo conjunto tropical quando viram um rapaz que já é conhecido no meio policial durante a abordagem a Guarda Municipal encontrou dois cigarros de maconha e também mil setecentos e oitenta reais em dinheiro aí trocado dando a entender que seria realmente do tráfico a polícia encontrou na casa dele setecentas e noventa gramas de maconha e uma balança de precisão diante de todo o flagrante o rapaz foi preso mais uma vez e levado lá pra delegacia de Arapongas sete horas e quarenta e oito minutos abraço pra Arapongas nesse final de semana também lá no estádio né um centro esportivo lá no nome do Vandão Vandão grande socorrista lá de Arapongas eu participei o ano passado de um evento de formatura de socorristas e ele ainda estava estava bem mal de saúde né mas vivo lá entre nós na cadeira de rolos e tal e depois aí infelizmente não não resistiu aí ao câncer que o acometeu e ontem final de semana agora lembrado em Arapongas muita gente contente né com essa lembrança também lá feita por Arapongas pra ele sete quarenta e nove vamos aqui pra Arapapucarana que chamou atenção também nós temos essa questão do estupro né Cadu que final de semana foi aí apresentado pelo delegado né sim a polícia civil de Arapapucarana apresentou na última sexta-feira dois elementos aí presos por estupro um deles inclusive suspeito de estuprar um enteado de apenas oito anos de idade e o doutor Jaco Voz falou sobre esses casos pra quem nos acompanha nas redes sociais tem imagem aí dos suspeitos claro os suspeitos não podem ter o rosto aí aparecendo né por isso quem vai nos acompanhar vai ver eles de costa por conta disso mas já estão presos e o doutor Jaco Voz ainda fala sobre os casos que estão sendo investigados e também sobre a situação do ML de Arapapucarana que tá atrapalhando muito o trabalho da polícia vamos ouvir o doutor Jaco Voz então aqui nós efetuamos a prisão de duas pessoas com mandado de prisão por crime de estupro de vulnerável tá o caso um dos casos é um caso antigo tá que havia mandado prisão em aberto foi cumprido pela polícia militar e o outro caso é um caso mais recente um caso mais grave né onde um uma criança de oito anos foi abusado sexualmente pelo pai né pai que deveria zelar da educação bons costumes autor de um crime hediondo como esse lamentável né passa esse ano aqui de mais de vinte estupradores a maioria desses estupros ocorre no ambiente familiar tá o que é muito lamentável muito chocante né as vezes é o o padrasto abusando do enteado é o pai abusando do filho é avô abusando de neto é um absurdo é uma vamos dizer assim coisa do capeta mesmo né é uma situação que nós policiais acabamos ficando chocados é esse ano como eu disse já mais de vinte estupradores colocados na cadeia aqui em Apucarana e na delegacia da mulher que também é abriga o núcleo de de proteção a criança e o adolescente nós temos pelo menos mais oito casos sob investigação aqui em Apucarana então pode ser que nos próximos dias em mais oito é criminosos acabam indo para a cadeia por abusar de criança e adolescente ontem eu estive aqui reunido na delegacia com vários órgãos uma macro rede de proteção a criança e adolescente estive reunido aqui tinham vários representantes do conselho tutelar ministério público secretaria de ação social enfim eles também preocupados com essa situação de abuso de criança adolescente aqui em Apucarana e o que mais preocupa essa rede também é uma preocupação nossa que nós já denunciamos isso aí publicamente essa questão do ML aqui de Apucarana essa situação de falência do ML né onde nós só temos um médico para atender 16 cidades tá e quando tem um caso desse de abuso de criança adolescente nós temos de marcar dali 15 dias 20 dias ou em Maringá ou em Londrina porque aqui nós não temos médico para atender uma situação lamentável até nós vamos nos reunir essa rede pretendemos nos reunir no próximo ano com outras autoridades do município ministério público também vamos nos reunir com o poder judiciário para ver essa situação do ML de Apucarana que é uma situação como eu disse assim de caos total de falência total e aí a polícia às vezes fica impossibilitada de colher aquela prova naquele momento que é necessário para botar um bandido desse na cadeia tá então mais dois estupradores colocados na cadeia aqui em Apucarana e como eu disse tem mais oito casos sobre investigação e se tiverem indícios fortes nós vamos pedir a prisão também desses outros criminosos tá aí doutor Jaco Vosso falando sobre esses casos né a polícia civil de Apucarana tá investigando outros oito casos e aí então até o final do ano a gente pode ter mais pessoas presas em Apucarana por conta aí de estupro de vulnerável bem outro caso que também nós já comentamos no sábado mas a gente volta a falar hoje é sobre o homicídio do Celso Max o Celção lá do Jardim Catuaí o Roberto que é o chefe do setor do Departamento de Homicídios da 17ª subdivisão aqui de Apucarana também falou pra gente de como foi feita a investigação inclusive ele agradece porque a população fez diversas denúncias pra polícia indicando quem seriam os autores né os dois presos aí pai e filho que foram presos e apresentados à imprensa na última sexta-feira o Roberto o Roberto também fala com a gente o crime ocorrido em 21 de outubro por volta das 21 horas a polícia civil foi acionada pra fazer o levantamento de local liberação do corpo pra pra OIML iniciamos essa investigação onde houve um óbito tá um comerciante o Celso Marque e também uma tentativa de homicídio contra a pessoa de Sidney Peixoto o qual foi alvejado por um disparo de arma de fogo e que quase também culminou na morte dele graças a Deus foi só uma tentativa e hoje ele tá se recuperando dos ferimentos assim várias denúncias chegaram na delegacia e começamos essa investigação no dia com várias diligências no local do crime foi apreendido estojos de munição calibre 20 uma arma difícil de ser localizada em cenas de crime em todo o tempo que eu trabalho aqui foi a primeira ocorrência que eu atendo com esse tipo de calibre um único tiro que vitimou a vítima Celso bem como também foram disparados mais dois tiros na vítima Sidney bom as denúncias chegaram a respeito do pai e do filho foi solicitado um dado de busca na residência do Sul bem como diante de uma grande evidência uma briga que houve uma certa de desentendimento entre o pai e o filho juntamente com o perciante e aí numa vingança eles acabaram por matar a vítima Celso um dado de busca foi cumprido na residência do pai e do filho foi localizado realmente um revólver da marca Taurus calibre 38 6 polegadas municiado bem como também farta quantidade de munições para carregamento de cartuchos de armas tipo calibre 12 calibre 20 de espingardas armas longas e contra também o pai que está sendo investigado está preso há vários boletins de correnta várias prisões várias detenções dele com armas longas que já foi preso algumas vezes e mediante a fiança previsto em lei acabou sendo solto a motivação mesmo seria a situação envolvendo a mulher a motivação teria sido essa briga que houve no bar por conta de uma difamação que havia contra a mulher e a filha da vítima a briga resultou num ferimento no pai no braço do pai que foi feito com um canivete e que teria levado cerca de 22 pontos então um ferimento profundo e ficou aquela mago aí agora a polícia cumpriu mandados de prisão prendeu o pai e o filho por conta desse homicídio e estão à disposição da justiça sete horas e cinquenta e sete minutos pois é estão precisando da polícia civil para denúncias e devem ser e podem ser anônimas é claro principalmente em caso de estupro ligue 181 mas pode ligar para 153 também a guarda municipal vai estar aí dando as devidas orientações certo? nós tivemos aqui também já vamos trazer a informação do Vale do Ivaí com o Ayrton Jones que está na ponta da linha já para falar com a gente sobre como é que amanheceu também o Vale nessa segunda-feira bom dia Jones Alô César bom dia pra você equipe do Bom Dia Cidade noventa e oito FM essa manhã de segunda que começa com o tempo aberto e muito calor aqui na região Vale do Ivaí viu César entre as informações no final de semana algumas ocorrências registradas desentendimento acidentes em São João do Ivaí por exemplo na noite de sábado o acidente foi registrado na BR-080 para a família para realizar o velório a polícia rodoviária de São João do Ivaí que é quem esteve no local e apura o que exatamente ocorreu fato realmente lamentável registrado no final de semana entre as ocorrências no final de semana também a polícia militar registrou furtos na região em Vaipurã teve uma pop-100 que foi roubada e recuperada em Arapuã pela polícia militar ela estava abandonada teve também um caso de desentendimento registrado em Grandes Ius em Borrazópolis durante a missa de domingo um cidadão acabou tendo a sua caminhonete uma D-20 furtada na manhã de ontem uma caminhonete D-20 custou ano 95 placas de Borrazópolis NH-0964 da cor branca polícia agora apura o que exatamente ocorreu também teve furto contra uma lanchonete no final de semana em Borrazópolis em Vaipurã teve veículo gol com placas de Vaipurã que colidiu contra um poste apesar dos danos apenas aí apesar do susto apenas danos materiais e ferimentos leves e Vaipurã teve casos de desentendimento em Faxinal teve uma motocicleta que acabou pegando fogo após um acidente no acesso ao distrito de Faxinalzinho segundo informações uma Honda CG da cor verde o motociclista sofreu ferimentos leves entre Borrazópolis em Noctaculumi ontem também teve uma queda de motocicleta um acidente do tipo queda de motocicleta motociclista estava com uma Honda Falcon ano dois mil e oito placas da cidade de Rolândia e apesar aí do susto ele foi socorrido e encaminhado aqui pra Picarana entramos em contato agora de manhã com o pessoal ali da defesa civil e a equipe de socorro da cidade Noctaculumi ele não corre risco de perder a vida o acidente foi ontem na PR cento e setenta são alguns destaques aqui da região Vale do Ivaí amanhã de segunda Wellington Jones pra noventa e oito FM Obrigado Jones bom trabalho pra vocês aí todo também do Vale do Ivaí tá bom? Vocês que estão sempre nos acompanhando acompanhem repórterdovale.com com todas as notícias todas as informações também por aí pra você saber como é que tá ocorrendo o Vale do Ivaí a gente traz também informação se necessário por aqui no na programação do noventa e oito FM Bom dia cidade notícia do esporte oferecimento Expresso Paloma Excursões e Empório Estampe Tecidos e Malhas Bora lá falar de esporte Cadu cê tem destaque pro surf mundial hein o brasileiro se dando bem ou se deu mal dessa vez como é que foi? Pois é em uma bateria disputadíssima Gabriel Medina garantiu vitória contra o Havaianos Sete Muniz e se garantiu na quarta fase do Pipe Masters Medina teve momentos de pressão na disputa mas garantiu a vitória com dois tubaços que valeram sete pontos setenta e seis pontos sessenta o atleta depende apenas de si mesmo pra ser campeão Julian Wilson eliminou o Miguel Pupo na oitava bateria e também avançou a quarta fase diante de um Kelly Slater inspirado Felipe Toledo ficou sem chances na última bateria da terceira fase e acabou superado pelo onze vezes campeão do mundo Slater chegou a cair e se levantar dentro de um tubo encontrou duas ondas incríveis anotou seis pontos noventa e três e oito pontos sessenta e sete enquanto Felipe somou apenas três pontos sessenta e sete e três ponto dez bem a próxima fase vai estar acontecendo hoje às quatro horas da tarde no horário de Brasília como a previsão é de poucas ondas ao longo da semana a expectativa é de que o evento termine já no dia de hoje então aí o Medina disputando mais um título mundial de surf aqui no Brasil o que chama atenção é o Mercadão da Bola muitos times estão aí quebrados sem dinheiro e com essa história aí do Bolsonaro de arrancar patrocínio da Caixa Econômica tem muito time aí que pode declarar até falência essa história aí da Caixa deixar de patrocinar alguns clubes no Brasil isso daí vai pesar muito pra alguns clubes bem poucos clubes tem dinheiro né então aí tá rolando o que troca-troca entre muitos times aí no Brasil então jogadores aí tão saindo de um clube indo pro outro o Leonardo Silva é um que não definiu o futuro lá no Atlético Mineiro pode ser envolvido numa troca o Galo pode envolver então o Leonardo Silva numa troca entre os goleiros que podem tá dando sopa no mercado aí podem pintar aí algum time Júlio César do Fluminense não vai renovar o Aranha também do Havaí o João Ricardo do América Mineiro são goleiros que estarão à disposição Fernando Leal América Mineiro Felipe Alves do Atlético Paranaense Rubinho do Havaí Rafael Coperto Chapecoense são outros nomes que também estarão à disposição aí nesse final de ano jogadores que estão ficando aí com o contrato já no fim e podem pintar em qualquer outra equipe bem ontem o Sampaoli chegou ao Brasil foi recepcionado por um grupo de torcedores do Santos e hoje ele vai conhecer a estrutura do Santos a estimativa é que o Sampaoli assine contrato hoje de dois anos com a equipe do Santos pra depois sim saber o que vai acontecer lá na baixada quais jogadores ficarão quais jogadores irão embora o Marinho foi inventar de fazer um vídeo nas redes sociais falando pro pessoal do Flamengo que era só chamar que ele ia correndo pegou mal lá no Grêmio teve que fazer uma carta pedindo desculpas e a diretoria do Grêmio estuda agora o que fazer com o Marinho se ele deve permanecer na equipe ou não no ano que vem lá na Europa o que chamou a atenção ontem foi o show do Barcelona o Messi fez três gols Barcelona atropelou o Levante por cinco a zero no Mundial de Clube está todo mundo esperando aí o confronto entre River e Real Madrid Real Madrid que já chegou lá em Abu Dhabi pra disputa do Mundial de Clubs claro que tem que aí o Real Madrid passar pela sua semifinal e também o River Plate passar pela outra semifinal o Real Madrid vai enfrentar a equipe do Cachima Antlers do Japão e ao que tudo indica o River Plate vai enfrentar o Al Alin do Emirados Árabes Formações de Esporte Notícia de Esporte dentro do Bom Dia Cidade no oferecimento dos nossos parceiros do Expresso Paloma Compras em São Paulo é com a Expresso Paloma Saída toda segunda quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo serviço de escolta armada café da manhã sorteio de brindes e jantares e agora a Expresso Paloma está com horário especial na terça-feira saída às dezessete horas com chegada prevista às duas da manhã pretamento em geral também com a Expresso Paloma Rua Firma Neto número trezentos e noventa e oito atrás do Cidade Canção Informações três quatro dois dois vinte e três sessenta e três ou nove 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 dois cinco zero três zero oito Bom Dia Cidade um jornal moderno e bem informado Embora mais notícias durante o dia dentro das edições do Repórter novento oito lembrando que hoje tem sessão da Câmara com eleição para a presidência e a gente vai trazer tudo pra vocês também à tarde on time e amanhã de manhã já no Bom Dia Cidades também, certo? Tenham todos uma ótima semana Silvia, você acompanhou a apresentação ontem da Facmall muita gente aqui pelo Zap da novento oito elogiando a apresentação você até trouxe um vídeo pra gente fechar o jornal hoje, né Silvia? Isso, isso mesmo uma ótima segunda-feira uma ótima semana pra todos nós nós acabamos o jornal hoje encerramos o jornal com um trechinho da apresentação da orquestra Facmall lá do interior de São Paulo incrível a apresentação que lotou ontem o platô da Praça Rui Barbosa um ótimo dia a todos que lotou ontem Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.